O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna Pensa a chitar e torna, mentre a vida tem beleza boa O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna Pensa a chitar e torna, mentre a vida tem beleza boa O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna O Senhor pensa no tono, se não pode, não te torna Tchau, tchau. 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 Tchau.